Numa cidadezinha de Minas Por não ter então outra imagem O festeiro tomou decisão Pegou as vestes de São Benedito E vestiu elas em um negrão E o negrão subiu no andor E saíram com a procissão Sem saber do que ia acontecer O povo rezava com fé e devoção Mas uma caixa de maripondo Parece que estava deboscada Numa árvore daquela rua Estava nas primeiras galhadas O negrão esbarrou a cabeça Deixou as abelhas alvorossadas E sem que ele percebesse Elas juntaram nele de ferroadas O negrão tomou um grande susto E pulou de cima do andor E correu entre meio ao povo Todos se retorcendo de dor Pensando que era São Benedito Aquele povo se apavorou Ao ver São Benedito Ao vivo de tanta emoção Teve quem desmaiou O festeiro quando viu aquilo Disse gente eu peço perdão Por tudo isso que aconteceu Eu preciso dar explicação É que aquela imagem se quebrou Eu fiz uma substituição No lugar de São Benedito Em cima do andor Botei este negrão O que é que eu preciso dar explicação Eu preciso dar explicação É que eu preciso dar explicação Obrigado.